Olha, a alegria de contar histórias, realizar sonhos e ficar na expectativa para recontar a mesma história com um final diferente e ainda mais feliz. Essa é uma das missões do jornalista. E hoje entramos no mundo do Anderson, um jovem simples de família humilde que viu muitos amigos se perderem para as drogas e para o crime. Mas ele fez diferente e tem o desejo de servir ao exército brasileiro. E o exército abriu as portas para o Anderson. E ele viveu um dia de soldado, conheceu a rotina do quartel e depois disso está abraçado ainda mais ao livro que pode tornar realidade todo o sonho de infância. Veja na reportagem de Vitor Zuccolotti e Francisco Abreu. Esse é o Anderson, um jovem de 20 anos, o mais velho de seis irmãos que mora no Morro do Bonfim, Vitória, com a família. O dia a dia desse rapaz é normal. A tarde estuda, já que retomou a escola depois de parar para ajudar a família. E em seguida ele se prepara para trabalhar fazendo entregas ali no bairro. E esse rapaz tem um sonho, ele quer servir ao exército. A foto entrega que esse desejo é de infância. O cara entra lá como criança, sai de lá, homem já, já aponta aqui para o mundo aqui fora. E nem pense que é influência de alguém de casa, tá? A mãe não faz ideia de onde surgiu aí essa vontade. Ele é desde pequeno que ele tem essa coisa de servir o exército. Eu falo, quer servir o exército, quer ser alguém na vida, estuda. Que através dos estudos vocês conseguem tudo o que vocês querem, o objetivo de vocês. Aos 18 anos ele se alistou. Foi à junta militar, mas não pôde servir. Ele foi liberado por excesso de contingência. Mesmo assim, o interesse continuou. Tanto que ele procurou a gente para saber mais formas de entrar no exército. E a nossa equipe decidiu fazer algo diferente. Já que o Anderson tem esse sonho, né, desde pequeno em servir ao exército, a gente não veio na casa dele à toa, não. Seguinte, a proposta é... Bora, viveu um dia de soldado? Vamos lá para o exército? Partiu. Vamos lá? Vamos. Estamos no 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha, aqui na Grande Vitória. De longe, os olhos do Anderson já começam a brilhar. Mas chega de admirar, rapaz. Bora que o dia vai ser longo. Para começar, o capitão apresenta o alojamento dos soldados. Nós temos aqui o soldado Levone, que foi considerado praça mais distinta no ano de 2019, que vai te mostrar um pouco do armário dele e da nossa organização. Então, como você pode observar, tem itens pessoais, parda, equipamento do militar, itens de higiene. Então, essa é a nossa estrutura. O militar normalmente inicia seu dia com a alvorada, 6 horas da manhã, seguida a sua higiene pessoal, toma o seu café e segue para o treinamento físico militar. Agora é hora de se exercitar. A primeira atividade que os 750 recrutas do batalhão fazem logo depois do café. Mas antes, enquanto o Anderson vai trocar de roupa, a gente aproveita para saber do capitão como funciona o alistamento militar. O alistamento obrigatório, lembrando que as mulheres são dispensadas desse alistamento, então, para o segmento masculino, no ano que completa 18 anos, ele se alista junto a uma junta militar. E aí, no ano que completa 19 anos, ele inicia o seu serviço militar obrigatório. Tudo isso realizado após uma seleção criteriosa e algumas entrevistas. Também, após a entrada do militar, é feito um teste físico para verificar a capacidade laborativa desse cidadão. Além do alistamento convencional, há outras duas formas de ingressar na vida militar. Pela Escola Preparatória de Cadetes e pela Escola de Sargentos das Armas. A Escola de Cadetes do Exército é inscrita por concurso público e pode ser feita por tanto homem quanto mulher de 17 a 22 anos, no ano da matrícula da escola. O indivíduo tem instrução básica do Exército, paralelo ao ensino universitário. E após esse um ano ali, logrando o êxito na escola, ele vai para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde é promovido a cadete e aí segue a sua formação até sair aspirante, declarado oficial de carreira. Já na outra forma, pela Escola de Sargentos das Armas, a faixa etária permitida é de 17 a 24 anos. Qualquer civil entre 17 e 24 anos brasileiro, conhecido no médico completo, pode se candidatar a uma das vagas a sargento de carreira do Exército. Bom, a gente já está informado e já deu tempo suficiente para o Anderson vestir a bermuda e se exercitar junto aos recrutas. Primeiro, a flexão de braço. Mole e chinelo. E claro, não pode faltar a corrida. Até agora, você está vivenciando um pouco aí desse dia a dia dos soldados, de quem entra aqui para o Exército no 38º Batalhão, o que você está achando? Eu estou achando especial, porque, como eu falei no começo, eu passava pela ponte e falava, um dia eu vou entrar ali dentro, mesmo se fosse só para andar à toa, conhecer mesmo. E realmente, hoje eu estou aqui, realizando. E quem sabe, mais para frente, posso estar aqui, fardado, servindo a junta aí, junto com os companheiros aí. Bom, chega de papo que agora, a próxima parada é na instrução preparatória para o tiro. É com esse exercício que os soldados se preparam e aprendem a manusear armas, seja pistola ou até mesmo fuzis e metralhadoras. Atirando os trotos, fogo a vontade. Depois de conferir a atividade de tiro, deu para ver de perto um dos quatro helicópteros do batalhão, inclusive uma ação de embarque na aeronave. Só não deu mesmo para sobrevoar, mas isso fica para a próxima. De volta para casa, é com empolgação que ele conta para a mãe os detalhes do dia de soldado. Só para entrar, tinha que passar por cinco cabeças lá, na entrada, fora lá dentro. A experiência, para ele, só deixou mais evidente o desejo de se tornar um militar, ainda mais depois de ver amigos no mundo do crime. Um dos colegas meus que estudou comigo foi preso como os maiores, tipo assim, como o braço direito do tráfico. Então, para mim ver aquilo ali, eu falei, é, eu fui mais um então. Porque todas as escolas que eu passei, eu acho que eu fui o único da sala que não entrou para a vida errada, que não mexeu com droga, não mexeu com isso. Então, isso que aumenta mais a minha vontade de entrar. E esse sonho, se depender dele, claro, dos estudos que ele pretende mergulhar, de cabeça, ah, esse sonho vai sim um dia se tornar realidade. Esse aqui é meu amigo agora. Esse aqui é meu amigo e bola para frente. Como eu falei, quem sabe mais lá na frente, a reportagem vai ser aqui em casa. Vai ser lá dentro, eu falo. Que legal te conhecer, Anderson. E essa é a nossa torcida, viu? Queremos te encontrar e reescrever a nova história, a sua nova história, aqui na TV com você fardado, servindo ao Exército Brasileiro, viu? Então, ó, foca mesmo no estudo, na coragem, que vai dar tudo certo. E o nosso agradecimento especial ao Exército, que abriu as portas e recebeu a equipe do TN com todo carinho e respeito. O nosso muito obrigado a todos que participaram da reportagem. Nós temos um orgulho, não é? Do que representam aí para o nosso país. Pois é, parabéns também ao Vitor, né? Que fez a reportagem, ao Chico, cinegrafista, e também ao Leandro, que finalizou a edição e ficou essa super reportagem para você. E você também que editou a matéria, né, Ingrid? Sim. E aí